Dica de final de semana, dica de final de semana, bom, bem diferente do que aconteceu, desligar aqui, do que aconteceu na quarta é dia de peixe, que o rio estava um pouquinho mais cheio, um pouquinho não, bem mais cheio, não se sabe porque, sistema de barragem, o rio oscila muito, nós estamos indo, descendo, fazer aquela pescaria de rodada, dando feedback real, né, difícil da gente falar, porque rio baixando e subindo, cara, movimentação de água, o peixe estranha muito, não sei se nós vamos ter o mesmo desempenho excelente, esplendoroso que o Piapara teve na quarta é dia de peixe, mas vamos tentar, né. Gente, o pastor Tarciso está aí hoje, né pastor Tarciso? Opa, tamo aí junto. Depois do Telespires, veio cá, né, quer ver o gigantão, né, ah, fica doido. Aí falou que tinha churrasco, minha filha, falou, tô dentro. E nós vamos fazer um churrasco com o nosso cliente, amigo, né, Carlos Aide, do interior de São Paulo, ali perto de Campinas, ali. Veio, já tem oito dias que ele está aqui na nossa região, passeando, pegou pintados, pegou peixe, está muito satisfeito, e queria agradecer a mim com esse churrasco e eu não vou fazer essa desfeita, né, Tarciso? Não, vamos não. Tem churrasco, tem cerveja, nós estamos dentro? Opa! Isso aí, guaranazinho, né. Vamos embora, bora, bora que a fumaça está aí do mesmo jeito, viu gente? Isso aí, bora lá, né. Tchau, tchau, tchau. Encontramos o pessoal aí no Rio aí, o Carlos, o Fabinho, nós vamos lá, tivemos pouquíssima ação, você teve uma puxada muito boa, né, Tarciso? Eu tive uma puxada dele de pintado, o meu de barbado, o Fabinho também teve algumas ações aí, como está ventando bastante, a gente vai fazer o nosso churrasquinho de confraternização, e vamos voltar a pescar. Não é isso aí? Bora lá? O Carlos já está satisfeito, já pegou uns peixes essa semana, né, Carlos? Daqui a pouco a gente vai conversar lá. Vamos lá, parece que já jogou na boca de um chugantinho. Olha lá. Boa dica do meu pai. Olha lá. Boa dica do Pipi. A boca dele. Bonitinho, olha que gracinha. Aí. Não, tem que levantar a vara, Carlos. Não, roda ela. Não, aí. Aí, aí, aí. 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 Menininho bonito. Tá aí. Gracinha, viu? Parabéns. Parabéns. Jogou na boca dele, viu? Jogou na boca dele. O peixe está subindo. Vamos soltar ele agora mesmo. Vamos tirar ele aqui. Bonitinho o menino. Carlos mais um com o Carlos Ferra nessa passagem, nessa pescaria dele. Pera aí que eu vou tirar pra cima, Carlos. Pera aí, vou dar o pai. Peixe maravilhoso, bonito. Vai, sim. Caelão brincou bem. Vai, pode soltar o menininho aí. Vai lá. Vem oxigênio aí, ele. Roncador, roncador. Cano. Já está aqui, Rodrigo. Pode, pode. Pode soltar, vai. Bonito. Vai embora. Epa, carinho. Valeu. Aí. Valeu. Aí, ó. Local. Magnífico. Pra gente fazer a nossa confraternização aí, né, Fabinho? Boa. Carlos. Isso aí. Tarcísio. Piapara. Fazer um churrasquinho aqui e mostrar pra vocês que pescaria não é só ficar o ato de pescar, né? Fazer uma confraternização. No local desse aqui, ó. A subida. Tô ofegante, que a subida é pesada, né? Boa. Olha aí pra vocês verem. Mas, é o paraíso. Valeu, galera. Estou cana. Estou cana. Ó. Nessa nossa confraternização, que é Fabinho, Carlos, tá aí, ó. Manejando bem a churrasqueira. Churrasqueira do Piapara. A gente já mostrou essa churrasqueira, hein? É, essa aqui é fácil de carregar, tem cebola. Passa, Tarcísio. Já chegou com a tábua de carne? Opa. Opa, já tomou uma? Não. Eu também não. Eu vou tomar outra. Opa. Valeu, galera. No ocasião especial como esta, não vou deixar de tomar uma latinha de cerveja, né, para o nosso amigo Carlos aqui. E aí, olha, o que que já temos aí, que maravilha, ó. Ó, picanha, ó, maravilha, tomatinho, cebolinha e o valeu, galera. Fala aí, Tarcísio. Valeu, galera. Aê. Valeu, galera. Ó, dica de final de semana, mas podia ser dica da segundona. Uma barquete de linguiça com cebola e tomate, ó. Valeu, galera, para vocês fazerem aí também, ó. Maravilha. Meu amigo Carlos, mais uma vez agora, mais uma vez, pegou uma cacharinha, tá lá em cima, no batelãozinho. Aí, ó. É. Aí, ó. O Carlão tá com uma cachara linda, bonitinha, coisa mais linda do mundo. Pega e solta. Vambora. Ah, tá saindo barbado. Olha que cacharinha mais maravilhosa, você tá muito pra frente. Olha lá, ó. Aí, vamos pegar a bichinha. Oh, bonita. Carlão, uma cachara linda, olha. Maravilhosa. Parabéns de novo. Uma ação maravilhosa. E o boné rosa? Campeão. Campeão. Isso aí, Carlão. Vamos fazer a soltura dessa menininha, vamos medir ela. Vamos embora. Carlos, agora vamos oxigenar a cacharinha. Vamos soltar. Vamos soltar. Aí, oxigena bem ela. Põe ela pra frente, cara pra frente. Aí. Eu acho que já pode, solta, vamos ver. Solta ela pra frente. Aí. Linda. Foi embora. Olha aí, Carlão. Pega aí. Vai, ligou? Ligou. Oh, dica de final de semana. Não precisa. Peixinho de couro. Tudo churrasco, né? Ventou demais, viu, gente? Ventou muito. E olha, tá afirmado aqui. Ah, que maravilha. Que maravilha. Legal. É o seu barbado. Pintado, né? É pintado. A gente tá aqui. É o peixe que a gente veio mostrar também. Os bigodes, né? Temporada começou. Aê! Diferente daquele outro, né? Esse pé. Dica de final de semana, a gente vai mostrar o seu pintado que pegou no lambari. Valeu, galera. Olha aí. Dica de final de semana. O seu pintadinho. Valeu, galera. Fazer a soltura dele. Que peixe bom. É. Ooooo. Carinha de peixe de couro. É o que deve ser procurado. Ah, vou afirmar aqui que esse peixinho tá safado, viu, gente? Tá muito safadinho. Agora que não tenha pregado minha linha de novo. É o Mandia. É, mas é de couro, né? Não precisa não. Pegou minha linha de novo. O tamanho do Mandia. Podemos deixar de mostrar ele também não, né? O senhor Mandia também vai aparecer nessa dica. Olha que bonito. Tigre do Rio. Todo malhado. Vai aparecer nessa dica também. Valeu, galera. Bonitão, né? Quando a gente fala que os bigodes estão aí, a gente não tá mentindo, né? Tem de todos os tamanhos. Todas as modalidades. E seu Mandia é um deles, né? Aí, foi embora. Valeu, galera. Oh, mais um peixe de couro aí, cara. Capaz de ser outro Mandia. Tô tentando a isca. Uma atrás da outra. Tá bom e bem nervosinho, viu? Vamos ver o que que é. Torcei pra não pegar outra linha agora, né? De novo, né? Já deve estar na bunda. Ó, pegou mesmo. Pegou? É outro Mandia. Falei que era outro. Ó como é que eles estão atentados, ó. Vai lá. Tô botando na prisão, hein? Ficou, ó. Ó aí. Bonitão, hein? O tamanho. Mais um. Tá bom, hein? Tem nação, né, gente? Esse aqui tá quase chegando na classe dos pintados, ó. Mandi, gigantão. Vamos ter essa de que comer um lambarii atrás do outro. Não deixa o lambarii parar. Valeu, galera. Soltar? Deixa o meu lambarii pro barbadão, rapaz. Você só quer pegar meu lambarii? O peixe bom? É na água. Viu aí como é que funciona bem dias de pescaria? Deu pra dar uma percebida como é que é pescaria? É uma coisa intrigante. Por quê? Tem dia que vai e pega só peixe grande. Tem dia que vai e pega só peixe pequeno. Tem dia que vai e pega um monte de peixe. Tem dia que vai e não pega nenhum peixe. E é o que a gente mostra a realidade das pescarias, o dia a dia de nossas pescarias aqui no Rio Grande, né? A gente nunca falta com a sinceridade nem com a verdade, né? Sempre mostrando. Tem os peixes do nosso amigo Carlos aí, que fez um churrasco pra gente, que nos ofereceu. Obrigado mais uma vez ao seu Carlos Aida pela presença aqui, ilustre, em nossa região, né? Saiu de longe, passou oito, nove dias aqui pescando. Parabéns pela sua atitude, coragem de vir cá, sair de longe, do conforto, pegou uns peixes bonitos. Fora esses, esses foi no dia que a gente tava com ele, filmado pelo celular dele, ou do Fabinho mandou pra gente. E a dica termina assim. Isso daí. Valeu, galera! Bom demais, né? Vamos se divertir, vamos pescar, vamos fazer churrasco. É isso aí que é a vida. Tocando assim que é legal. Valeu, galera! Tocando assim que é legal.